De forma que... Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu hoje vou fazer aqui apenas uma refeiçãozinha que eu queria muito partilhar aqui com vocês. É nada mais, nada menos do que umas moelas de galinha com molho de tomatada. Eu tenho aqui, acho que tem mais de um quilo, um quilo e qualquer coisa de gramas. E vou... Estive aqui só a dar uma lavadela, elas estavam congeladas. Eu já antes de descongelar eu limpei-as todas e iam ter assim alguma coisinha a mais. Elas são bem boas, algumas eram mais pequenininhas, outras eram maiores. E eu cortei-as todas aos pedacinhos também para facilitar na altura de comer e ficar melhorzinho. Vou colocar aqui na minha panela de pressão, eu simplesmente lavei-as bem. Tem para eles aqui um bocadinho com sal, alho em pó, pimenta preta e coloquei aqui umas folhinhas de louro. Simplesmente só para dar aqui um gostinho na hora da cozedura na panela de pressão. Porquê é que eu vou pôr na panela de pressão? Porque na panela de pressão acaba por ficar bem mais tenrinho. É uma fervorinha de poucos minutos e depois é que vou passar ao tacho para fazer todo o processo da tomatada. É bem simples, eu faço do modo simples, é a maneira que eu sei e que ficam realmente deliciosas. Com uma batatinha frita e um pouquinho de arroz ou uma batatinha frita e uma salada. É consoante aquilo que vocês preferirem aí na vossa casa. Eu agora vou colocar tudo aqui dentro da panela de pressão. Colocar água, deixar aqui em 10, 15, 20 minutos no máximo. Acho que já vai ser muito, mas acho que vou colocar os 20 minutos para que realmente fiquem terrinhas. Para quando na hora de eu passar para o tacho ficar já todas tenrinhas e prontinhas para comer junto com aquele molhinho de tomate. Que é sempre bem saboroso, não é? Então vamos lá então para o vídeo. Vou cortar aqui metade de uma cebola, isto é opcional, mas vou colocar aqui no lume para dar aqui já um gostinho na cozidura. É bem simples e é só isto. Vou ligar o fogão e esperar então os 20 minutos de forma a que fique tudo cozidinho e terrinho, que esse é o objetivo. De forma a que depois fazemos o molho de tomate. Vou mudar aqui a panela para este lado. Bem, amor, neste momento as noelinhas já saíram. Estou aqui a tentar fazer um refogadozinho. Já saíram, estão super tenrinhas, por isso é que eu gosto de fazê-las na panela de pressão. Se não tiverem, podem deixar de 30 a 40 minutos num tacho normal, tapado. Deixarem estar assim com um bocadinho de água já temperado, com um bocadinho de alhinha em pó, ou alho moído, ou alho picado aliás. Podem pôr alguma cebolinha. Eu agora daqui estou a refogar, estou a pôr cebola, coloquei uma cebola grandinha, coloquei um fiozinho de azeite, coloquei alho em pó, coloquei pimenta preta e um bocadinho de nada, um pouquinho de caril. Só para dar aqui um gostinho. Os temperos é à vossa maneira e ao vosso gosto. Não quer dizer que seja exatamente aquilo que eu estou a colocar aqui. Se quiserem colocar pimenta, podem colocar. Alta só, um bocadinho de vinho. Convém que não esqueci de vos dizer, se realmente já quiserem deixar temperadas moelas, dentro de duas horas, mais ou menos, para irem tomando o gosto na marinada, podem-no fazer. As minhas não, as minhas eu só descongelei e no momento em que cozi aqui, aqui na panela de pressão, eu simplesmente só coloquei um bocadinho de alho em pó, uma cebola inteira e nem sal pus. Eu acho que nem... Ah, pus, pus, pus. Pus um bocadinho de sal poucochinho, duas filhinhas de louro só para dar aqui um gostinho. Se vocês acharem, estou a chorar aqui da cebola, se vocês acharem melhor temperar e deixar entre duas a três horas, ou um bocadinho, umas horas antes antes de virem preparar, melhor, depois guardam essa marinada. Então, agora o que eu estou aqui a fazer é isto, é refogar aqui um bocadinho esta nossa cebolinha junto com os temperos, e depois vou passar todas as moelinhas para aqui, porque elas já estão super tenzinhas, já é fácil de mastigar, de comer. E depois é só envolvê-los aqui neste fogarzinho. Quem não tem panela de pressão, pode fazer no tacho, como eu disse, e deixar atuar por mais 30 a 40 minutos tapadinho, para elas ficarem a cozer ali naquele vapor, para que ficarem mais tenrinhas. Eu, quando tenho a panela de pressão, eu prefiro dar dali assim um suposto entalão, não é? Que é assim que se pode mais ou menos cozer. Agora, estou aqui a fazer isto, vou retirar aqui as nossas moelas, vou passá-las daqui para cá. Esta abrinha, em que elas foram cozidas, vai ser aproveitada toda, porque acaba por ter já o gostinho das moelas, e depois é que vamos retificar o tempero, não é? Se precisa mais de salsa, e isso assim. Eu vou colocar aqui um bocadinho de quenove de galinha, e depois deixo atuar para provar, para depois ver como é que fica, se é preciso colocar ou não mais sal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, Neste momento eu vou colocar aqui um bocadinho de vinho tinto, vou deixar assim um gostinho na moela, vou colocar também aqui um pouquinho molho inglês, pouquinho, é só mesmo para tempero, soja também, polpa de tomate também, assim, e agora vamos mexer bem, para envolver tudo isto, esperar aqui uns minutinhos, só para tomar aqui o sabor e evaporar o vinho tinto, o álcool do vinho, e vamos colocar também um bocadinho da água, onde elas foram cozidas, assim, e agora envolver bem, e deixá-las aqui tapadinhas, para refogar. Vou colocar também aqui um bocadinho de salsa, um bocadinho da salsa que eu piquei, olhem vou colocar aqui um bom bocado para dar aquele gostinho descascar também umas batatinhas porque vou fazer com batatinha frita e arroz branco olhem mestres, meu Deus que delícia vou colocar mais um bocadinho de cuidado para dar a cozidura um bocadinho para ficar com o molho, não é? senão, depois fica sem molho e agora deixamos apurar bem tirar bem esse vinho assim, entre o meio destapado com um bocadinho nada para sair um bocadinho de vapor para o coxido só um bocadinho e aí e aí e aí e aí Tchau. Bem, as moelinhas já estão, esta é a consistência do molho, conseguem ver assim, estão muito a boas, e já está no tempero ideal, e fica muito bom, agora vamos deixar repousar, para depois colocar no prato e comer. Meus amores, venho terminar o vídeo com vocês, e dizer que as moelas ficaram divinais, portanto façam, tenho certeza que não se vão arrepender, é uma receitinha muito fácil, só que tem ali aquele processo em que vocês necessitam realmente levar as moelas um bocadinho à panela de pressão, para quem tiver, para quem tiver pode fazer, eu deixei 20 minutos certinhos, saíram de lá, super tem rinhas, o molho estava delicioso, parece assim um molho bem simples, como viram, e é realmente saborosíssimo. Portanto, os temperos é a gosto, vocês podem colocar os temperos que vocês mais preferirem, mas se fizerem com estes, também tenho a certeza que vão gostar, excepto se não gostarem de caril, não é? Ou de molho inglês, ou soja, mas também foi só um bocadinho só para deixar o gosto, portanto acredito que de qualquer das formas que vocês coloquem outro tipo de temperos, que também vai ficar uma delícia, acredito. Este aqui, esta receitinha é super simples, fácil, foi sem dúvida um petisco maravilhoso, um petiscozinho de moelas de galinha de tomate ou de tomatada, acreditem ou não, é um belo petisco e estavam muito boas, portanto recomendo muito e se gostaram deste vídeo, já sabem, para me ajudar, não se esqueçam de partilhar este vídeo com mais pessoas e deixarem um gosto, vale um gosto também e para quem ainda não se inscreveu no canal e quer receber mais notificações, dessa forma, ao subscrever, com certeza que irá receber as notificações de sempre que eu publicar aqui um vídeo novo e agora quero-me despedir de vocês, o meu muito obrigada por estarem aqui a assistir, a todos os comentários que tenho recebido e um beijinho enorme e até ao próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.